Olá, eu sou Clarice Oliveira, esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouco do que acontece de mais importante durante o dia. A capa de Veja desta semana mostra como a invasão da Ucrânia pela Rússia pode impactar na economia internacional, com efeitos inclusive aqui no Brasil. Neste segundo dia da guerra iniciada pelo presidente russo Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro continua irredutível na decisão de não condenar esse conflito. Bolsonaro passou a maior parte do dia ontem em silêncio sobre esse tema e quando ele se pronunciou sobre o assunto, durante a live que ele faz semanalmente nas redes sociais, ele aproveitou para repreender o vice-presidente Hamilton Mourão, que mais cedo tinha dito que o Brasil é contrário a essa invasão. Além disso, uma nova pesquisa de intenções de voto confirma a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. O levantamento feito pelo IPESP, a pedido da corretora XP, mostra Lula com 43% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 26%. Mais uma vez, Lula lidera todos os cenários de segundo turno. Vocês podem conferir mais informações sobre esses e outros assuntos em veja.com ou eu volto com vocês na semana que vem com mais Giro Veja. Obrigada, até lá!